Oi gente, paz e Deus, tudo bem? A gente vai fazer um solfejo do hino 461. Então vamos lá. No hino 461 a gente tem colcheia. Como que a gente solfeja a colcheia? Tá, ti. O movimento da mão é esse aqui, ó. Tá vendo? Aqui embaixo começa o tá, aqui em cima começa o ti. Então, ó, tá, ti, tá, e faz a curvinha e faz o ti. Correto? Essa é a colcheia. Depois tem semínima. Aonde tiver semínima é tudo tá. Tá, 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 tá. Entendeu? Como que é o tá? É a curvinha inteira. Cuidado pra não cortar. Tem gente que faz só a metade. Tá, tá, tá. Não. Começa aqui embaixo. Tá, tá, tá. Certo? Presta bem atenção na hora de, meu apagador chique, tá, de solfejar pra não cortar o tempo. Principalmente a mínima aqui, ó. A mínima é 1, 2, 3. Pontuada. Então, como que eu solfejo ela? Tá. Tá bom? Eu não corto ela. Não pode cortar. Certo? Então, vamos lá. E no 461, primeiro pentagrama. Começa no tati. Vamos lá? Tati, ta, 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 ta. Certo? De novo. O segundo pentagrama é igualzinho. Não, é. Não, é. Tati, ta, 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 ta. Tati, ta, 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 ta. Terceiro pentagrama. Tati, ta, 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 ta. Último pentagrama. Isso aqui é a fermata lá no finalzinho. Então, deu para entender? Aí, acho que deu para pegar bem. Vocês vão estudar esse hino. Bem bonitinho. E vão... A partir desse hino aqui, vocês vão aprender vários hinos.